E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, eu vou esperar você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Dá um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Hoje, a nossa receita, ela tem um motivo especial. Todo mundo tem uma culinária, uma receita que é marcante na sua vida. E essa de hoje é marcante na minha vida, porque duas pessoas muito especiais amavam essa receita. Hoje, nós vamos fazer uma galinhada com piqui. Isso mesmo, piqui, que é uma maravilha, dá um gosto especial na nossa galinhada. Vamos à nossa receita? Então pessoal, aqui nós já temos reservado dois frangos caipira, mas pode ser utilizado o frango que você quiser. Já temperado, só asinha com coxinha, frango a passarinho. Isso fica a escolha de cada um. Nós temos o piqui, cebola, arroz, tomate, pimentão, cheiro verde, pimenta do reino, açafrão, um tempero caseiro de alho e sal que é maravilhoso. E a banha também, que foi preparada pela gente, ok? Então, nossa panela de ferro já está no fogo. Nós vamos acrescentar a essa panela uma colher de sopa de banha. Essa banha nós vamos derretê-la. E vamos colocar a cebola, porque nós vamos dourar o frango nesta cebola. Muita gente tem formas diferentes de dourar um frango. Tem gente que utiliza açúcar. Então, aí vai a critério de cada um. Agora nós vamos deixar essa cebola dourar bastante, para a gente acrescentar o nosso frango, ok? Vamos lá. Então, pessoal, enquanto a nossa cebola está dourando, nós agora vamos temperar o nosso frango e deixar marinando aqui um pouquinho, ok? Aqui nós estamos usando o nosso tempero caseiro de alho e sal. Então, vamos colocar mais um pouquinho. Porque ele já é bem concentrado. Então, quando estivermos fazendo a receita, nós vamos corrigindo o nosso sal da receita. Vamos colocar uma pimentinha do reino também, ok? Aqui eu já triturei ela. Agora aqui nós vamos misturar para que o tempero, ele seja absorvido em toda a carne do frango, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse é o ponto desejado da nossa cebola. Olha aqui, bem douradinho, ó. Agora nós vamos acrescentar aqui o frango que nós já temperamos. Aqui nós estamos usando dois frangos caipira. Agora nós vamos deixá-lo dourar agora. Vamos mexendo e dourando esse frango, ok? E vamos para essa cebola. Vamos lá. Então, pessoal, observem que como a cebola, ela carameliza o nosso frango. Olha aqui. Olha que maravilha. Olha a cor que já está esse frango. Já tem uns dez minutinhos que está aqui. Nós vamos deixar mais. Vamos dourar mais esse franguinho, ok? Olha aí, olha que maravilha, ó, ó, que cor maravilhosa. Então, vamos deixando. Então, pessoal, esse é o ponto desejado do nosso frango. Olha aqui, douradinho. Olha que maravilha. Agora nós vamos acrescentar o tomate. Aqui nós estamos utilizando dois tomates médios, ok? Ficadinho. Estamos utilizando meio pimentão vermelho. Vamos misturar com os demais ingredientes. Maravilha. Vamos colocar uma pitada de pápica. Para dar uma coloração. Pápica não, pessoal. A safrão. Minha esposa fez uma cara estranha de quando eu falei pápica. É a safrão. E agora vamos acrescentar a nossa receita o piqui. Agora nós vamos deixar o sabor do frango, com todos os ingredientes, passar para esse piqui. Então, aqui nós vamos colocando e vamos misturando, ó. E aí vai dar aquele sabor especial à nossa receita. Aí a quantidade de piqui vai a gosto de cada um. Como nós gostamos muito de piqui, nós vamos colocar uma quantidade generosa aqui. Agora vamos misturar e deixar esse piqui aqui absorver o sabor de todos os ingredientes que estão junto ao frango, ok? Aí a gente volta. Então, pessoal, observa que aqui já teve uma explosão de sabores aqui do piqui para os demais ingredientes e vice-versa. Olha aqui. Que maravilha. Já começou a dar um caldinho. Agora nós vamos acrescentar água para cozinhar esse frango. Ó. Vamos acrescentando água. Aqui eu já observei que eu vou ter que trocar de panela, porque o arroz rende muito. E com o piqui, o piqui ele tomou muito espaço na panela. Então, para a gente não perder aquela rapinha do tempero que fica no fundo da panela, nós vamos, depois que cozinhar, nós vamos trocar de panela, ok? Ó. Vamos colocar mais um pouquinho de água. Aqui, essa água aqui, ela já está quente para ajudar no cozimento, para não dar um choque no frango. Ó. Aqui, nós vamos deixar agora uns 15 minutinhos e vamos observar o cozimento do frango, porque eu não quero ele muito cozido agora, porque ainda temos que colocar o arroz, então ele vai acabar de cozinhar junto com o arroz, ok? Então, vamos lá. Agora aqui nós vamos tampar essa panela. E deixar cozinhando durante 15 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, passado uns 15 minutinhos, ó, o nosso frango já está no ponto, já está cozidinho. Agora nós vamos acrescentar aqui os dois fígados e o coraçãozinho na nossa receita, porque eles cozinham muito rápido. Agora a gente deixa ele aqui, que ele vai cozinhar junto com o arroz. Aqui nós vamos acrescentar agora seis copos americanos de arroz. Ó, vamos lá. Vamos colocar em todo o arroz. Agora a gente espalha ele bem aqui. E agora nós vamos deixá-lo cozinhar. Aí nós vamos observando a água do cozimento. Já vamos deixar uma água aquecendo, porque se for preciso acrescentar água, a gente coloca. Aí nós vamos observando. E referente ao sal, nós vamos experimentar agora. Ó, vamos ver como que está esse caldo. Podemos colocar uma pitada de sal para corrigir. Não muito sal, ó. Está ótimo. Agora vamos misturar esse sal aqui. Agora vamos tampar e deixar cozinhando o arroz. Aí nós voltamos. Então, pessoal, observem como que está ficando o nosso arroz. Aqui nós vamos acrescentar agora um cheiro verde. Olha aqui. E vamos mexer levemente. O nosso arroz. Olha aqui, ó. Aí agora nós vamos experimentar para ver o ponto do nosso arroz. Ok? Maravilhoso. É deixar secar o arroz agora. E servir o nosso prato. Deixar essa água secar todinha, ó. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. O nosso arroz. A nossa galinhada com piqui está pronta. Agora é aquela melhor hora. Servir o nosso prato. Ó. Um franguinho. Aqui eu deixei o arroz mais molhadinho. Olha aqui. Quem quiser ele mais sequinho, fica à vontade. Olha aqui. Que maravilha, pessoal. Mais um pouquinho de arroz. Agora a gente vem para a nossa bancada. Vamos dar um acabamento com o cheiro verde. Olha que maravilha. Agora, vamos colocar uma belíssima pimenta. Ó. Tem que ter um acompanhamento de pimenta. E agora é aquela melhor hora. É degustarmos. Vamos lá? Ó. Um frango cozidinho. Um arrozinho. Ó. Ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa galinhada com piqui é especial. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Para aquele almoço. De final de semana. Com a família. Ok? Agora. Dê um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Obrigado. Amém.